Quanto às doações financeiras, está excluída a previsão de identificação de CNPJ a doadores pessoas jurídicas em razão da sua impossibilidade de efetuar a doação, mantendo-se, porém, a identificação do CNPJ para os partidos políticos e para outros candidatos quando fizerem doações. Houve a completa exclusão de menção às doações de pessoas jurídicas, bem como aos limites estabelecidos anteriormente para essas doações. Já no que se refere aos limites a serem considerados para doações de pessoas físicas, a norma passou a excluir qualquer referência às doações de pessoas jurídicas por conta da sua proibição e, em decorrência disso, também os parâmetros de apuração dos limites dessas doações. Agora, em relação às doações de pessoas físicas, a norma alterou o parâmetro utilizado para calcular o limite dessas doações. Antes, a regra referia-se a rendimentos recebidos no ano anterior ao da doação e agora passa a constar ano anterior ao da eleição, conforme dispõe a literalidade da lei. Houve também a alteração do critério a ser observado para apuração desses limites de doações das pessoas físicas e agora consta expressamente da norma um procedimento idêntico ao utilizado pela justiça eleitoral nas campanhas eleitorais. Houve ainda o disciplinamento em um parágrafo específico da regra a respeito das exceções à aplicação desses limites de doação, por conta da reforma eleitoral, que elevou o limite de exceção de R$ 50 mil para R$ 80 mil de doações estimáveis em dinheiro. Ainda em relação às doações estimáveis em dinheiro, a norma também excluiu todo o regramento que se referia à comprovação das doações de pessoas jurídicas em razão da impossibilidade da sua ocorrência. Obrigado.